E aí galera, sou o Barão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra aqui, acho que acabou o Last Day aqui, não acabou, saiu a atualização topzera demais, eu vou tá trazendo pra vocês aqui em primeira mão aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like, porque eu curti essa atualização, dois anos de Kefi, pelo amor de Deus, dois anos, e cadê o Multiplay? Não tem Multiplay, mas não interessa galera, o jogo é top, é fodasco demais, é batonça no zumbi, tototototão, dois anos de evento aqui, da hora mesmo, E nós vamos buscar aquele dog lá, aquele cachorro boladão, é Husky Siberiano né, Husky Siberiano, vamos buscar ele lá no nível 3 daquela floresta gelada, nós estamos equipadão boladão, mas eu gostaria muito também de pedir a ajuda de vocês aí ó galera, dá um pulo no meu canal novo, aí tá o link na descrição, só postando vídeo de Free Fire, e quem sabe também nesse canal aqui eu trago a vocês o COD, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga Last Day e COD aqui nesse canal, beleza, e vambora pro vídeo! Vamos lá pegar nossa moto, chegamos aqui, vamos pegar nossa moto, cara, eu tive que diminuir a qualidade do vídeo cara, meu jogo tá travando demais, olha isso aí o relé que tá dando cara, olha o relé que tá dando, repara não galera, eu tive, cara, eu tô jogando no emulador no PC cara, tá zoado demais demais mesmo cara, deixa nos comentários como é que tá o jogo de vocês aí, sei lá galera, sei lá, mas vambora, vambora! Vambora! Opa, 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 chegamos, eu trouxe uma picaretinha aqui pra gente ver aqui ó, olha isso que zoeira cara, não, não, tá de sacanagem que fi, pelo amor de Deus, tem que meter uma atualização aí pra poder ajeitar essa porcaria aí ó, tá zoado, tá zoado demais! Mas ele tá mais rápido cara, olha isso, que macumba é essa parceiro? Vamos aqui, vamos rodear aqui ó, no miudinho, no sapatinho, depois a gente vai invadir ali ó, eu tenho uma pedrinha aqui pra pegar aqui, vamos pegar essa pedra aqui ó, show, show de bola, vamos pegando aqui que a gente aproveita e farma aí o minério de cobre, tá galera? Tem outro minério de cobre ali ó, beleza, rapaz, ai moleque, show, show de bola, beleza, quebra aí ó, vambora aqui ó, pega esse outro aqui, show de bola, vamos ver se a gente acha o cachorro aqui, o dog aqui, vamos me invadir com tudo aqui, ele trouxe um armamento pesado aqui, porque eu sei que aqui é carne de pescoço, aqui a parada é louca, louca, eu não posso morrer senão eu perco tudo aqui, aqui, eu não deixei nada na moto cara, não deixei nada na moto, tá tudo aqui comigo ó, vocês terem uma ideia ó, boladão ó, tá vendo ó, aperto pra sair, demora um pouquinho galera, demora um pouquinho, tá zoado demais, opa, que que é isso moleque, 3, 3, show de bola moleque, 3 seguida aqui ó, aí o tuba gosta mano, daí o tuba gosta, invadindo aqui, dando aquela farmadinha de leve junto com vocês aí, beleza, show, quebra neném, aqui demora pra quebrar minério de cobre, 4 galera, 4, opa, Ih bugando, cara tá muito bugado cara, tá muito bugado aqui pra mim cara, tava conversando com o Balto, o Balto falou que pra ele tá de boa cara, mas pra mim aqui tá zoado galera, tá vendo aí, vocês tão vendo aí ó, tá zoadão, mas vamos lá, vamos lá, o boneco tá correndo demais aqui, vamos pegar essa frutinha aqui de boa, qual que a gente dá, faz um suco aqui ó galera ó, vamos matá-lo com esses bumbis aqui ó, beleza, show, 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 ele bate na gente ali, caraca, ganha 10 jamás de vida cara, que que é isso, pega aí ó, ó, não tá pegando, beleza, vambora, não tá pegando também não, atrapalhou minhas configurações aqui, mas de boa, depois eu configuro essa parada aí ó, vamos fazer aquele rodeio aqui ó, tá galera, tem que rodear aqui a base aqui dos inimigos aqui né, porque agora aqui é a base dele né cara, eles tomaram conta dessa parada aqui, beleza, show de bola, vou gastar arma aqui, não tenho, ó, vou matar logo esse puto aqui ó, beleza, show, comigo aqui não tem essa parada, Uh, moleque, que que é isso, caraca, moleque, aí sim parceira, aí sim, show de bola, vambora buscar esse husk siberiano aí, porque eu tô sentindo fé, eu tô sentindo fé nessa parada aí, galera, não vim com meu dog, que que é isso aí galera, que é isso, ah, moleque, o bagulho ficou difícil aqui, malandro, E ele recupera a vida lá, 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 recupera muita vida cara, recupera muita vida, matamos um, show, matamos um aqui ó, beleza, show, come aí ó, e não come cara, que isso, não tá comendo, vamos ver, rapaz, tem que ajeitar essa parada aqui hein, tem que ajeitar essa parada aqui ó, beleza, é aqui assim ó, isso mesmo cara, Isso mesmo, beleza, show, pega aí ó, não tá pegando, ó, tá vendo, não tá pegando, então vou deixar o mouse aqui no cantinho, beleza, vambora aqui ó, vamos aqui no miudinho, ó, tem um gordão ali ó, vou matar aquele gordão ali ó, Ih, eu não lembro de ter gordão toque isso aqui não hein galera, vamos ver se ele bate e a vida dele sobe, não, a vida dele não sobe, beleza, show, capotou, não, pega, pega a cordinha aí ó, pega a cordinha aí ó, tá bonito, Caraca, tá, tá muito rápido cara, tá muito rápido, vamos ver esse aqui, o gordão aqui ó, outro, ih moleque, será que facilitou pro tuba, malandro? Pô, vou mostrar pra vocês que é nível 3, tá galera, vou mostrar pra vocês que é nível 3, caraca, cara, tá muito ruim aqui, beleza, largo aço aqui nele aqui ó, beleza, show de bola, Ele vai ganhando vida ali cara, beleza, come aí ó, show, show, beleza, sapeca ele aí, ih rapaz, a arma quebrou aqui cara, não, a arma era daquele jeito lá, Eu que, eu que tenho que mexer na configuração aqui cara, não tem jeito, vou ter que dar ajustada na configuração aqui do emulador, beleza, vamos, vamos, tomara que não venha da VSS né galera, se vier o da VSS, dá ruim, Vamos pegar esse, boa, larguei aqui o aço, beleza, 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 matamos, gordão correndo, esse gordão corre, esqueci que ele corria tanto assim ó, Fica esperto Tuba, fica esperto, beleza, 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 boa garoto, mete o pé Tuba, mete o pé malandro, ih rapaz, que é isso aí, ah é porque eu não tô com a calça galera, é porque eu não tô com a calça, isso aí ó, eu não tô com a calça, tá certo, Que macumba foi essa Tuba, que mole hein, mete o pé bigione, bigione, caraca, ah, 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 moleque, parada insana cara, parada doida da porra cara, que que é isso, Ó rapaziada, voltei aqui na Floresta 3 cara, voltei aqui, Floresta 3 gelada, beleza, vou matar ela com esse escandão todinho aqui cara, vou sapecar eles todinho aqui ó, beleza, show de bola, vambora, 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 Não quero nem saber, ó, pega esse gordão gelado aqui, beleza, vambora, 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 ih rapaz, agora, agora, vamos lá na Glock mesmo, porque, Ah, moleque, sapeca ele, cadê galera, cadê, vamos, 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 vamos matar todo mundo aqui galera, vamos, quero matar todo mundo aqui cara, Quero sapecar todo mundo aqui, beleza, show, 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 pega aí ó, beleza, beleza, vambora Tuba, vambora, 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 quero ver se tem os dogzita ali ó, Opa, opa, tem um caixote aqui ó, vamos abrir logo esse caixote aqui, porque aqui a gente é carne de pescoço mesmo, vambora, moleque, opa, opa, E olha lá, porra, que demora pra, pra parada sair galera, beleza, 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 vambora, 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 sapeca ele aí, show, Vou pegar esses itens desses caras não cara, ó, o lobo mau, lobo mau, beleza, lobo mau vou pegar tá, Caraca, moleque, tá louco aqui a parada aqui hein galera, tá louco aqui a parada aqui ó, ah, é o gordão galera, é o gordão, vambora, show, Arranca a doze dele, arranca a doze dele, beleza, beleza, pega aí a parada do gordão aí, beleza, vamos pegar a nossa mini use aqui ó, Vamos botar a nossa mini use aqui, vambora galera, ih rapaz, tem que comer uma paradinha aqui hein galera, tem que comer uma paradinha aqui, Beber uma água, show, comer outra paradinha aqui galera, comer outra paradinha aqui, a ventania tá soprando, Ih rapaz, tira 5, tá fedida, e ela travou, ela queima com beça, cara, o jogo tá muito zoado galera, tá muito zoado, Que isso malandro, o gordão sapecou um porradão no tuba, galera vai ser foda malandro, vai ser foda zerar esse jogo aqui, Que isso malandro, que isso, vambora, caraca tá cheio desses gordão malandro, vambora, beleza, 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 show, show de bola, Vambora aqui tubinha, ah moleque, não sei se na hora da edição vai aparecer pra vocês aí, ah lá, travou de novo galera, Tá vendo aí ó, tá travando na porra toda malandro, ah moleque, mete o pé tuba, mete o pé por aqui ó, Boa, boa, bom, o que ele tem pra gente, nada que preste galera, nada que preste, beleza, vamos direto aqui pra meiuca aqui cara, ó, Beleza, show, mete o pé, toma seu puto, pega aí tuba, pega aí essas paradas aqui, vambora pra meiuca ali cara, Quero ver se tem um, opa, 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 uuuuuh, 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 é o dog galera, vem pro papai, vem, Sarrarrarrarrá moleque, vem pro papai, vem, 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 vem que sai daqui cara, vem, beleza, largo aço nele aí tuba, Tem que matar esse puto que tava ali trabalhando, hahaha, moleque, já vamos conseguir um dog novo, Cara, cara, que macumba é essa, o jogo tá horrível, vambora, 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 Vambora tuba, e ele corta caminho, safado, vambora, vambora, Que isso, moleque Ainda largou o aço no tuba Vambora, vambora Boa, capotou, parceiro Capotou aqui pro tuba Vamos pegar nosso dog Cadê ele? Aqui ele Ah, moleque Ele tá me olhando Ah, moleque Então, galera, o vídeo de hoje é isso daí Vamos pegar ele aqui, show de bola Malandro Deixa eu sair aqui do mapa E eu vou encerrar nosso vídeo Vou sair do mapa nada, vamos ver ele aqui Ele vem na caixinha normal Caraca, moleque Aí sim, galera Eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, galera, um abração Fui